O que eu devo fazer? Você acha que eu devo ir embora ou ficar? Então, boa viagem. Sim. Pra saber como é que você tá? Pode ser. Você tem certeza que é isso que você quer? É, já falo. Te dar um beijo de despedida, então? Por favor, me fala. Falou alguma coisa. Ela disse que é pra eu ir embora. Não é possível. Ela não gosta de mim, não adianta. Eu preciso... Ai, meu Deus do céu. Papi, papi, é você o que aconteceu. Silvestre, ajuda aqui. A Cecília é a cara da escada. Cecília, Cecília, Cecília. Cecília. Ai, meu Deus do céu. Carinha de anjo. Obrigado.